Eu vou dar um final de saio Eu vou dar um final de saio Beautiful sound Foi a hands Eu vou dar um final de saio Eu vou dar um final de saio Beautiful swing Beautiful swing Eu vou dar um final de saio Eu vou dar um final de saio E?